Cara do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício, eu sou motorista por aplicativo e hoje eu vou estar falando pra vocês que eu criei um grupo de WhatsApp pra estar facilitando aí a gente se unir mais e se ajudar tanto os caras que já faz tempo aí que tá na Uber quanto os novatos todo mundo pode entrar nesse grupo pra aí se ajudar um ou outro porque assim, eu já vi que no canal aqui muita gente comenta ah cara, eu tô começando na Uber e tal eu não tenho coragem e tal que carro que eu pego então assim, nesse grupo de WhatsApp a gente vai poder esclarecer mais isso aí e passar experiências, né? um compartilhar com o outro ah, eu tô achando que essa corrida cobrou errado tá muito caro e tal, não sei o que aí você tira um print, manda lá no grupo aí a gente dá aquela conferida e fala assim não cara, isso aí tá realmente diferente manda pro suporte que isso aí, cara, tá muito errado outra coisa legal também é... da gente tá nesse grupo é que o cara tá lá na Asa Norte o outro tá na Asa Sul aí o cara pega e fala assim cara, eu tô precisando abastecer quanto que tá a gasolina aí e tal entendeu? compartilhar preço de postos de gasolina entendeu? quando você vê que tá mais barato você põe lá no grupo entendeu? essas coisas ajudam pra caramba e outra coisa é você entreter também mandar videozinho engraçado essas coisas... é bom também, cara porque trabalhar com o Uber é um trabalho estressante não é um trabalho assim... fácil entendeu? porque a gente trabalhando com o Uber a gente pega vários tipos de pessoas entendeu? e com o grupo a gente pode mais é... distrair a cabeça entendeu? com essas coisas engraçadas e tal não sei o que e... mas assim sem perder o foco do grupo entendeu? a gente não pode perder o foco porque aqui a gente somos motoristas e estamos passando aí experiências como motoristas não é um grupo aí de boteco ou de churrasco entendeu? então a gente sempre tem que maneirar outra coisa que não vai assim... que a gente não pode é... fazer nesse grupo é propaganda, cara entendeu? uma ou outra não vou remover mas a pessoa que... pô... aquela mesma propaganda tipo pá, 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 pá que eu já tive um grupo, cara que tinha um cara que toda vez postava Team Beta Team Beta 1 Team Beta 2 nossa, toda hora eu botava Team Beta dá 5 minutos e eu tava postando Team Beta lá, cara entendeu? aí tem que excluir uma pessoa dessa, cara porque ele não tá lá com o intuito de ah, eu sou motorista por aplicativo eu quero trabalhar nisso e tal não sei o que o cara quer vender chip da Team entendeu? então assim, galera o... 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 o grupo vai focar mais pro lado dos motoristas beleza? pode entreter com um videozinho não sei o que bom dia eu não acho ruim vai ser tranquilo isso aí tanto é que eu falei pra vocês é um trabalho interessante e esses vídeos engraçados é bom mas não vamos exagerar beleza? bom, galera eu acho que essa semana vai bombar, cara véspera de... de Natal e de Ano Novo tomara aí que a gente fecha aí nos 600, 700 reais, cara fazendo aí não sei mas assim o ano passado teve muita gente que conseguiu fazer 700 reais no dia eu fiquei tipo porra, como assim? não, tô falando do bruto, né? não do... do livre mas... eu acredito que vai ser uma pancada, velho porque assim no sábado foi ontem e hoje eu já comprei 400 reais então assim já é um valor bem assim é... que a gente já pode ter uma noção que o Natal vai prometer e o... e o Ano Novo também galera e depois, galera o mês que vem eu vou pra São Paulo eu vou fazer uma experiência lá pra ver como é que é o Uber lá entendeu? então eu vou trabalhar lá passar algumas experiências eu tenho um primo que trabalha como Uber lá também e ele vai passar algumas experiências dele lá pra mim vai falar alguns lugares bons assim pra trabalhar quais os pontos lá e também vou trabalhar em Santos que eu também tenho um amigo que ele trabalha lá também que ele é Uber também e vai passar algumas experiências pra mim de Santos e eu vou estar passando tudo isso pra você então o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo dê um like se você não é inscrito e qualquer dúvida ou sugestões deixa aí na descrição que eu vou estar lendo e respondendo pra vocês beleza? valeu falou falou